Esposa de jogador um monte. Ah, imagina. Esposa de jogador e técnico... Alguma falando que sofreu a mesma coisa já? Tem. E tá com o cara até hoje? Não. É que se eu falar a história que tá acontecendo, pode saber quem é, mas sim. Não, não, não precisa falar. Apanhou bastante e agora criou mais um vínculo, então... Ah, entendi qual que é, tá... É, e até apanhou mais do que eu. Gravemente. Então continua com ele ou não? Hã? Não. Não, separou, ela falou. Separou, mas descobriu depois. Ah. Mas enfim, não é a minha história aí. É, mas eu converso com essa esposa. É da pessoa virar público e expor a situação dela. Exato. Não é você que vai fazer isso. Exatamente. Eu luto pela minha dor. Não é a sua história e outra. Você não sabe se vai ser uma causa... Às vezes a pessoa... Às vezes volta. E outras, às vezes ela entende como um constrangimento. Exato, também concordo com isso. Então assim... E aí...